Olha, Isto é Sergipe é o nome do álbum de figurinhas digital que será lançado no próximo mês e trará diversos aspectos de nosso estado, como cultura, lazer e gastronomia. Por estar disponível em uma plataforma virtual, o álbum poderá ser acessado por qualquer pessoa no mundo, ajudando assim na divulgação de Sergipe como destino turístico. Para falar sobre o processo de desenvolvimento do álbum, eu vou conversar agora com a Beatriz Lacorte, uma das idealizadoras do projeto. Boa tarde, Beatriz. Seja bem-vinda ao Jornal da Lese, segunda edição. Boa tarde, obrigada por me receber. Então, como a gente falou, a gente está lançando o álbum de figurinha digital, eu e a minha equipe, no dia 8 de julho, que é a data do aniversário de emancipação política de Sergipe. E a gente achou que seria uma coisa incrível de fazer, principalmente nessa data tão importante, por causa do momento que a gente está passando agora, que as pessoas não podem acessar, não podem ir para museus, elas não podem acessar festas aqui, elas não podem acessar a educação, algumas coisas daqui, elas não podem acessar vários elementos que fazem parte da cultura sergipana. Então, a gente está lançando isso e a gente acredita que qualquer pessoa que seja colecionador, pessoas que gostem de álbum de figurinha e pessoas daqui possam apreciar bastante. Mas, como você mesmo falou, ele é bem amplo e a gente está abordando vários aspectos de Sergipe. A gente espera que um público-alvo grande possa gostar, então, jovens, adultos, pessoas daqui e, como você falou também, vários turistas. A gente já tem pessoas que a gente conhece do Brasil todo, demonstrando interesse. Então, é bem legal a gente poder trazer essa representatividade, não só por aqui e desenvolver isso aqui, mas também levar essa representação sergipana para qualquer pessoa do mundo. Então, está sendo um processo bem incrível. Beatriz, como vai funcionar o álbum? Vocês têm uma equipe? Quantas pessoas estão trabalhando? Então, por trás desse álbum são seis pessoas, uma sendo advogado, outra sendo nosso coordenador de marketing, mais os produtores, são quatro produtores. E está sendo incrível, a gente passou por algumas dificuldades, porque os quatro produtores, como eu, são pessoas bem jovens, a gente saiu do ensino médio ano passado. Então, a gente passou por algumas dificuldades nesse processo, mas eu acho que está sendo muito incrível, porque a gente está podendo trazer uma coisa única, uma coisa... Por ser uma coisa tão pequena, a gente está trazendo uma coisa que é realmente muito íntimo para a gente, entendeu? E que a gente tinha uma visão desde o início. Então, está sendo maravilhoso. E a gente já vai começar as divulgações. Eu não posso falar muito sobre isso, mas a gente já tem alguns influenciadores que estão no processo e que vão ajudar nessa divulgação do álbum. Vocês viram essa... de repente um álbum em outro estado e tiveram essa ideia de trazer para Sergipe. Como é que funcionou isso, Beatriz? A ideia de fazer um álbum, eu na verdade nunca tinha visto algo parecido. É algo realmente pioneiro. É um álbum sobre um estado que vai estar representando. E também um álbum de figurinha digital. É a primeira vez que nós, produtores, vimos quem entrou em contato com a gente foi a Amplim. A Amplim, ela é responsável por essa plataforma Cromos. Cromos é a plataforma que o nosso álbum vai estar disponível. E aí, eles tiveram essa ideia de fazer um álbum de figurinha sobre Sergipe. E nós, produtores, foi algo que casou bastante, porque justamente por tudo que eu falei agora, a gente já está tendo algumas perdas de representação cultural. A gente achou que é algo que Sergipe vai precisar. E eu acho que as pessoas vão apreciar bastante. Então, a gente já ouviu a ideia, a gente já começou a trabalhar nisso. E a gente está trabalhando desde então. Que bacana. Eu já vi algumas fotos e achei, assim, belíssimas. A gente fica encantada, né, vendo as fotos. Imagina quando as pessoas tiverem acesso a todas essas fotos do álbum, né? Nossa, e são tantos locais que eu mesma não conhecia, tipo, vários locais lindos, turísticos, vários artistas que a gente conheceu no momento. Por exemplo, essa capa aí que você está mostrando foi feita pelo artista Rodrigo Seixas, conhecido como Rodrigo Cabuloso, que foi nosso professor de artes no colégio. Então, é um álbum que ele busca promover os artistas, os atletas daqui. Essa fotografia foi tirada por Maria José, que ela também é uma fotógrafa incrível. Outras fotos nossas são tiradas por Gabriel Nascimento. A gente tem algumas personalidades, como Larissa Barata, Lucas Campello, a cordelista Salete Nascimento. Então, é muito bom a gente ter um mapeamento de vários aspectos e de várias coisas que mostram por que Sergipe é tão incrível. Então, está sendo maravilhoso mesmo. A gente está conhecendo muito. E eu acho que a partir disso vai ser algo que é o entretenimento, mas também é bem informativo. Então, eu acho que é ótimo. Tanto, como eu falei, tanto para as pessoas daqui, como poder mostrar para as pessoas de fora. Esse é o estado, esse é o nosso estado. Eu acho que está sendo algo incrível. Bacana, parabéns para vocês e sucesso com o álbum. A gente já fica aqui na expectativa, já estou querendo ver, viu? Agora em julho, tá? Quando lançar, já estou dentro, acompanhando tudo que vocês vão colocando. Um beijo para você, Beatriz, um beijo para toda a equipe. Tchau, um beijo. Tchau, tchau. Boa tarde.